Música Estamos mergulhados na vida e a vida se manifesta em múltiplas expressões. E a criatura humana, desde que acorda, acordou para a vida, a vida, identificando o seu entorno, identificando o seu próximo, identificando-se enquanto criatura, sempre esteve na demanda de explicações, de compreensões, a fim de que essas compreensões pudessem, vamos dizer assim, nortear o seu encaminhamento diante das diversas situações da vida. Nessa busca de compreensão da vida, o homem foi se deparando naturalmente com a natureza, os fenômenos naturais, mas também com os fenômenos sociais, políticos, econômicos, morais. E é nesse sentido que nós hoje entendemos que essa leitura de mundo, ela se torna fundamental para que a criatura humana, ela possa como que emergir, sair um pouco daquilo que é a compreensão da média. Nos afirma o Espírito Emanuel, na obra Vinha de Luz, diz que o Espírita, ele possui um patrimônio de ideias muito acima da média comum das criaturas humanas, por uma leitura que passa a ter da vida em suas verdadeiras finalidades, pela compreensão da dificuldade, pelo sentido da vida que a doutrina espírita vai apresentando ao leitor, principalmente se esse leitor for atento e tiver a boa vontade de assimilar, enfim, de compreender. Então a melhor maneira que nós encontramos na conexão com os valores e principalmente com as leis que aí estão, é nos debruçarmos através de uma atitude sempre avaliativa, sempre indagativa e principalmente levarmos a nossa vida prática, levarmos ao dia a dia do nosso cotidiano essa compreensão, porque essa compreensão será para nós o nosso guia de comportamento e de conduta. Então a postura deve ser a postura ativa, nunca, jamais aquela postura passiva, aquela postura rebelde ou muito menos ainda, aquela leitura que não é nossa, é do outro. Somos os artífices da nossa própria compreensão, os criadores das nossas próprias concepções. Então somos chamadas a cada dia ao estudo, à reflexão, à meditação, para que esses instrumentos sejam para nós verdadeiros instrumentos de compreensão da vida e do nosso papel diante da vida em qualquer que seja a situação que estejamos a enfrentar. Essa conexão, pois, resulta em especial para nós, desse exercício de um olhar, de um escuta e de uma fala sensíveis, para que não passemos pela vida de maneira tão rápida, ligeira, apressada, sem sentidos, sem questões e principalmente sem elevados objetivos que estão colocados por Deus em nós, para que possamos viabilizá-los pelo nosso esforço, pela nossa vontade e pela nossa ação no bem. A CIDADE NO BRASIL